Por que temos um monte de coisinhas pequenas se os espaços são grandes? Precisamos de livros grandes, de livros empilhados. A Eileen não fala que não é suficiente. Ela diz, se esse fosse o último dia na Terra, você escolheria essa luminária? Essa é boa. E eu fico tipo, não, eu estaria em casa com a minha família. Que tipo de pergunta é essa? Eu odeio essa pergunta, odeio, odeio. Mas olha, é incrível ter uma chefe pra admirar e que sempre vai te apoiar. Então eu realmente não quero decepcionar ela nessa avaliação e tem que ser perfeita. Corre pra loja e compra coisas grandes. Tá. Tchau. Tchau.